Oi gente, bom dia! Não repare essa minha cara. Se você caiu aqui no nosso canal de paraquedas por causa desse vídeo, desse teste, seja bem-vindo, eram os dois. Só para você entender, nós estamos aqui em Orlando, nós viemos fazer o enxoval da nossa Rafaela. Nós já sabemos o sexo da bebê, né, Rafaela. Nós fizemos no Brasil duas ecografias, o palpite era menina, mas de qualquer forma a gente resolveu comprar um teste aqui nos Estados Unidos só para brincar, assim, só para ter certeza mesmo. O teste que a gente vai fazer é esse aqui, ó, Intelligender, para saber se é menina ou menino. Eu vi na internet que esse teste não é muito preciso, que a maioria dão que o resultado é menino, então quando dá menina nesse teste aqui, a probabilidade de realmente ser menina dizem que é maior. Mas não é um teste seguro, a gente vai fazer realmente só de brincadeira. Tem que ser feito com a primeira urina do dia, por isso que eu tô com essa cara inchada aqui, não reparem. Esse teste se faz da mesma forma que um teste de gravidez do Brasil normal, você recolhe a urina num potinho limpo, aí aqui dentro tem. Vou mostrar para vocês em detalhe agora. Então, aqui dentro vem uma seringa. Vem esse potinho aqui, dentro dele vem esse pozinho aqui, os cristais. E aqui, boy, se dessa cor é menino e se ficar dessa cor é menina. Então, você coloca o xixi aqui dentro, dá uma sacudida, não pode chacoalhar, é só para misturar. Deixa cinco minutos para o produto reagir e vem o resultado. Então, eu vou colher para vocês e mostro o processo, tá? Aqui tem um lacre, tem que remover, porque é por aqui que a gente vai colocar o xixi usando a seringa. É aqui nesse buraquinho aqui, ó. Na seringa tem um medidor, você tem que colocar 20ml de xixi aqui dentro, tá? Aí, gira durante 10 segundos. E deixa aí cinco minutos. Um minuto se passou. Ó. Tá difícil saber, assim, para que que tá puxando mais. Então, gente, cinco minutos se passaram. Vamos ver qual foi o resultado desse teste? Vamos lá. Segundo teste, eu estou esperando um menino, porque ele diz que se ficar verde é menino e se ficasse laranja seria menina. Então, como eu disse para vocês, a gente fez esse teste mesmo só como uma brincadeira. Ele custou 39 dólares, aí com as taxas pulou para 42 dólares aqui em Orlando, né? E a gente fez só por uma brincadeira mesmo. A gente já viu vários testes que deram menino e era menina, né? Inclusive um da Flavinha Kalina. Então, a gente não vai acreditar nesse teste, não. Vou confiar que é a Rafaela que a gente tá esperando. Vou continuar comprando meu enxoval só de menina aqui mesmo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado a dúvida de como é que se faz, se vale a pena ou não. Então, eu não acreditaria. Eu acho que é uma coisa muito importante para você deixar na mão de um teste de farmácia para te dar a resposta. Eu aconselho que você vá fazendo as ultrassons, né? Para ter certeza. Então, é isso. Um beijo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Clica aí no gostei se você gostou do vídeo. E até o próximo. Tchau!